O Fábio Neto afirmou um cliente com que nós colaborando com a justiça. O engenheiro responsável pela obra de reforma da casa de uma filha do presidente Temer declarou à Polícia Federal que recebeu 950 mil reais em dinheiro vivo da empresa do coronel João Batista Lima Filho. O coronel Lima é amigo. Ele procurou Maria Rita Sateres para combinar o pagamento. A esposa de Lima disse que os pagamentos que seriam feitos dos legais investigadores contradizem o depoimento da filha do presidente APF, no início de maio. Quando ela disse que pagou com dinheiro próprio, a vida que utilizava para os pagamentos de fornecedores era da empresa Argeclã, mas que não acredita nisso. Mas a relação com a arquiteta era pessoal. No depoimento, Maricela Temer admitiu que foi o pai do presidente Michel Temer que indicou o coronel João Batista Lima Filho para ajudá-la na reforma. E com o contato com a deseja de Maricela Temer. Neste fim de semana tem o grande prêmio do Canadá de Fórmula 1. Hoje, o melhor dos treinos livres foi o holandês Max Verstappen da NBR. O líder do campeonato de Israel é o tanto da besta. Tendo sete em ciclis e doze em lupa com direito a jogos memoráveis. Uma final do aberto nos Estados Unidos de 1964 e que ela aniquilou a adversária em apenas de nove minutos. Na grama lombrina também vieram lindas recordações, especialmente o primeiro título que vi do lado. Era outra pessoa jogando, jogou, 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 quando acabou, entrou eu. Aí é que quando ele falou game, set, match, championships, é que realmente comecei a perceber a imensidão do que tinha acontecido. Maricela Temer foi o que estava o tempo todo em ação e o corpo comprou o preço. Em 1974, uma vida após 15 cirurgias deixou de competir. Quatro anos depois, foi indicada para o rol da fama do tênis. Jamais abandonou o esporte. Continuou a praticá-lo até falar dele com o comentarista do canal Prancinatour e Sport TV. Mesmo que seria a bailarina, sentada e cheia, foi assim que ela ficou conhecida, pela delicadeza e eficiência dos gestos. Artistas tentaram congelar em estátuas a beleza dos movimentos a mais. E temos a rainha do nosso esporte, sua majestade, Marister Bueno. A seguir a seleção brasileira. A prajetória é que... Isso é um tipo de custo. Não, então eu não queria falar sobre isso. Uai, o que? Brasa! Logo mais tem brasa, minha gente, enquanto ainda é treio. A brasa aqui, ó, é oficial. Mal que o site da Juácio, que era a moçada, não alivia também. Brasa. Brasa, 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 Brisa, 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 Brisa. E provar que dessa vez vai ser diferente Com a cidade inteira vai junto com você Brasil